Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira e está começando mais um episódio da série Lendas Paranormais E galera, no vídeo de hoje estamos de volta aqui na lenda da mulher de branco E galera, para quem não viu o último vídeo, a gente explica tudo Galera, desde o começo, a gente juntou o máximo de informação que a gente conseguiu Mais de um ano e meio, mais de um ano e meio né Muito tempo galera, desde o começo do canal, a gente juntando informação dessa lenda A gente conseguiu chegar a um ponto A gente vai estar deixando o card aqui galera, para quem não viu o vídeo Vê lá, para eu entender tudo sobre essa lenda aqui, beleza? E galera, o último relato que a gente teve, que é o mais precioso aqui Que o Yuri vai estar contando para vocês aqui Que foi sobre o ritual de ressurreição dela galera Lembra mais ou menos aí Yuri, como é que foi ou não? Olha, eu lembro mais ou menos sim Igual a gente falou no vídeo passado galera Esse parente dela, desse parente da Helena Ele entrou em contato com a gente e nos mostrou aquele lago que a gente não sabia ainda E agora também ele veio com um novo relato De que um amigo dele, amigo de infância já galera Ele não conhecia a vida desse amigo Até que esse amigo explicou para ele Falou que ele fazia parte de um grupo galera, satanistas, aqui da cidade E ele falou também galera, que quando Helena morreu O marido dela foi atrás desse grupo Para que eles fizessem a ressurreição dela Explicando mais sobre esse grupo para ele galera Ele falou que esse grupo usava uma máscara com umas luzes vermelhas na cara Então, mano, a gente já ligou né Lucas Certeza que é a seita galera, a famosa seita E por conta que isso aí já faz muito tempo né Foi 1981 81 né Então desde aquela época lá, já tinha a seita Ele já vinha fazendo tipo essas coisas aí, esse tipo de ritual aí E nesse vídeo também galera, a gente explica o porquê Helena só ficava vindo atrás de mim A gente conseguiu descobrir e lá a gente explica tudo certo Mas se vocês não assistiram ainda galera, vai estar aqui no card Assiste lá que vocês vão entender tudo dessa lenda E galera, no último vídeo sobre a mulher de branco que a gente fez A gente estava nessa estrada que a gente está agora Só que um pouco antes, estava perto do rio já E a gente viu que conforme a gente foi se aproximando do rio A manifestação dela começou a ficar muito ruim Ela acabou me atacando e atacou o Yuri também galera Muito forte, ela acabou me jogando assim Como fosse uma onda de campo eletromagnético Que bateu em mim assim e acabou me jogando pra longe Pra quem não viu o vídeo também, vai estar aqui na descrição, beleza? Então é mais ou menos isso aí galera A gente vai entrar hoje nessa mata Vamos dar uma olhada no lago Vamos dar uma olhada na estrada, tudo E o vídeo vai ser esse Pra quem não segue a gente no Instagram Segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo, beleza? A gente está com o segundo canal ativo também Primeiro link na descrição Pra quem não for inscrito, se inscreve lá, beleza? A gente está numa outra plataforma também Chamada OTSI galera Que lá a gente posta os vídeos que a gente não pode postar aqui Por conta da censura Vai estar aqui na descrição também, beleza? A gente está com uma loja no Instagram Onde a gente vende os nossos produtos Como camisa, caneca e airsoft também Se você tiver interesse é só entrar em contato com a gente Que a gente responde via direct, beleza? Então sem mais enrolação Bora pra mais uma caçada Galera, vamos pra lá então Estamos com a maioria da equipe aqui hoje já Vamos ter que enfrentar essa lenda aí Tá de boa pra você, Yuri? Vim aqui porque toda vez, mano Tá ligado que ataca você, né, mano? Tá de boa? Bora então? Bora Vamos todo mundo junto então, galera Vamos entrar nessa mata A gente não conhece muito aqui, ó A gente só viu Essa mata aqui de dia, né, Yuri? Eu e você, a gente veio aqui e deu uma olhada Mas meio por cima Então, nem olhou direito Mas vamos todo mundo junto hoje Qualquer coisa, mano A gente Vai pra cima, velho Vamos pra cima hoje, tá ligado? Estamos na hora certinho Tipo O que a gente falou lá, né, Yuri? A hora está em cima Já é três e meia da manhã já Está certinho Bora pra lá, mano Bora É aqui, mano, ó A entrada, ó Quer pegar a frente aí, mano? Ô, Yuri, quer pegar a frente você, mano? Por conta que A maioria das coisas acontece com você aí, né, velho? Conhece a mata comigo Bora, hein, pode ir Porra, vai subindo atrás aí, mano Beleza Cuidado aqui, hein, galera Me relembrando aí, galera A gente Um dos relatos do rapaz lá, né Ele falou que A hora da ressurreição foi três e meia da manhã, né, mano? Três e trinta e três Três e trinta e três da manhã Exato, três e trinta e três, velho E é a hora que a gente veio, né, mano? Sim É a hora que a gente está aqui Já é três e meia Pouco pra mais já Mano, então, ó A partir de agora, velho Está atento a qualquer coisa, mano Já está Já vai dar três e trinta e três, mano Não sei se vai acontecer alguma coisa aqui ou não, tá ligado? Mano, é a hora, né? É a hora do ritual Provavelmente, mano Se tiver alguma coisa vai acontecer agora É, então Certeza Pô, eu acho que é pra trás, mano Pra que nós entrou Nós pegamos a entrada errada, mano Será que essa aqui não é aquela entrada que a gente vê? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Marulho estranho, mano Bora Eu fico por último, vai, vai Fico cobrindo aqui Vamos ver a lateral aí, Nata Se tiver alguma coisa, mano Essa lenda aqui é pesada, velho Oi? Lá na parte de baixo É, aqui é o lago já, mano A parte de baixo é o lago Onde os ossos dela estão Segundo o relato Nossa, grande o lago aqui, velho O lago é grande, mano Tor, toma cuidado, mano No último vídeo lá, mano Você viu o que aconteceu com você, né, velho Tem alguém aí? Queimado Parece ser queimado, mano Cuidado, hein Cuidado, hein Cuidado de pisar em falso aí Tá mole aqui também Tá mole? É bem movediço aqui, né, velho Tem que tomar cuidado de piso aqui Eu tô pisando aqui, eu tô afundando em furo Olha lá Nossa, parece que Eu não lembro de ter vindo aqui, mano Parece que não tem fins aqui, velho Tá diferente o local do... Tá, eu acho que não é aqui não, Lucas Acho que é mais pra frente ainda, mano Mais pra frente ainda? É Não, volta aí, volta Vamos seguindo aí Helena, você tá aqui com a gente? Nesse local? Oi, Yuri, tenta chamar você, mano Galera, se você estiver por aqui Comunique com a gente novamente Todo mundo atento, hein, galera Vamos pros lados Aí se vê alguma coisa diferente Galera, a gente tá próximo de algum local aqui? Tá quieto, hein, mano Tá muito quieto hoje aqui, velho Tá deixando estranho isso aqui O que foi? O que foi? Volta, volta, volta um pouco O que foi, velho? O que foi? O que foi? O Yuri viu alguma coisa, velho O que foi? 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 Helena, é você? Onde você ouviu? Ô, Yuri, calma aí Onde você ouviu? O que foi? O que foi? Ó, cuidado, velho Ó, deve estar influenciando ele de novo Calma aí, Yuri, calma aí Vai não? Mano, fica todo mundo atento com a luz lá, ó Olha alguém pra lá, mano Ficou olhando atrás aí, Thor Pode aparecer alguém em qualquer momento, velho O que? Ouviu de novo? De novo? Tem ninguém que tá ouvindo? É sério, mano Aonde, Yuri? Tá vindo aonde? Daqui do lago? Ela tá te chamando? Ela tá falando alguma coisa, não tô entendendo Não, eu não quero, eu não quero, Yuri Tá parando? É Calma, não tenha calma Helena, é você? É voz de mulher, Yuri? É, eu tô aproximando o lago Vou você, fala alguma coisa de novo O lago é aqui, velho Ah, tá bom O que? Eu pergunto Ô, Yuri, eu não tô escutando Alguém tá escutando a voz? Ninguém tá escutando? Ninguém tá escutando Ô, é só ele, cara Ô, galera, ô, galera Que que foi? Olha lá do outro lado Aonde, Yuri? Aonde, velho? Olha lá, mano Isso, isso aí mesmo, mano Não tem nada aqui, não, Yuri É ela, olha lá Aonde, cara? Tá andando ali, mano Tá entrando dentro do rio, velho É sério, mano Volta, volta, volta Vem, 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 vem Volta, volta, galera Você viu? Você viu alguma coisa? Nada Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada Olha o Yuri, viu? Eu apontei a montanha e não vi nada Mano, como não, velho? Lá na onde nós foi lá Que nós mostramos lá Foi o vídeo de dia lá Sei lá, do começo Isso, onde tem mais a aparição dela Tá lá, mano Eu tô falando de você, velho Ela tem que ir lá, mano Ô, 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 Yuri Eu não vi nada, velho Eu olhei pro mesmo lugar Eu também não escutei nada, velho Falando mulher Não vi nada, mano Não vi nada aqui, mano Tá influenciando ele de novo? Mano, eu vi ela lá, velho Ela não tá aqui desse lado Ela tá lá, mano, é sério Você viu alguma coisa? Nada Você viu, tá? Marquinhos, Natan Ô, ô, Yuri Mano, vamos ter que ir lá, velho Você viu mesmo, vamos ter que ir lá Vamos lá, vamos lá Vamos Só que, ó Como é aquele fogo, ó Então Foi aquele lá também Vamos dividir, mano É, a melhor coisa é dividir Vamos dividir Tu não concorda dividir? É, demorou, hein? Bora Então, vamos fazer o seguinte Yuri, vamos eu, C e o Marquinhos A gente vai pra lá, mano Vamos dividir três, três Bora, bora Pelo menos até um grupo maior, né, mano Três, três Ok, toque Tá aqui, tá Tá bom Tem um na mochila também Demorou Tem certeza? Ó, tô falando, mano Ah, olha, não Tá mais forte aqui no sábado, velho Eu vi, eu tô reparando Mas como é que a gente vai fazer esse, velho? Você vai pro outro lado do rio? É, vai dar pro outro lado Mas vamos rápido, velho Ela tá lá, velho Bora, bora, bora Bora, bora Bora Aqui, ó Vem por aqui, galera, ó Mano, fique perto aí, gente Tem que continuar sentindo Ó Só o seguinte, mano Dá pra vocês virem por aqui E procurar a entrada que não entrou lá Eu vou colocar pra frente Tem entrada lá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, galera Tem que tomar cuidado pra não tá influenciando nenhum, mano Tem certeza que tá, mano Yuri, cuidado aqui em diante, mano Não, beleza, mano Bora, rápido Vem vocês três, ó Thor Se você seguir reto aqui Vai ter uma entrada mais aberta Tem algum lugar aqui, mano Tenho certeza que ia por aqui Demorou Se você pega, entra e vê Toma cuidado Pode ter gente lá, mano Pode ter gente, velho Thor, manda um auto ou qualquer coisa Se vier alguma coisa Bora, bora Bora, bora Bora, bora Rápido, vai, vai, vai Tô Tô Ah, tá devagar, devagar, devagar Ó, galera, ó O credizou é aberto, hein, velho Qualquer coisinha já Já atira, velho Pera aí, Natan Pera aí, vai sozinho não Vai sozinho não Tem alguém aqui? Tem muito ponto de fogo ali, cara Tem certeza que você viu mesmo? Mano, tem, velho Tô falando, não sei Eu vi, ela tava dentro da água, mano Ali onde ela... Lembra quando ela foi de dia, ela gravou Tinha umas madeiras no chão lá? Sim No chão, não Dentro da... Dentro do lago Ela tava lá Ela tava lá, velho Pô, eu juro que eu olhei Eu não vi nada, velho Mano, eu tô falando, sim, velho O que é isso aqui, velho? Nossa, velho O que que é isso, mano? O pedaço do osso aqui, ó Ó, os caras tão indo pra lá agora Eu vou olhando aqui pra ver se eu vejo alguma coisa, cara Marquinhos, vai olhando aí também, mano O que que é isso, velho? É osso? Põe o osso Põe o osso Põe o osso pra invocar ela, corte, ó Peraí, peraí, galera Peraí, peraí Fica de zoio aí Fica de zoio aí Ô, Rian, dá uma ronda aí no... No local Vê se você vê alguma pessoa O que é isso, velho? Essas velas, ela tá ligada no... Ela tá fazendo um... É um ritual de... Tá vendo que uma liga na outra? Uma liga na outra, ó O que é isso, velho? É osso mesmo O que? O H na... É uma árvore Nossa, é verdade, velho H de Helena, só pode Com certeza, mano H de Helena, velho O que é isso aqui? Mano, tem muito falso ao redor, mano É um Z? Não sei, parece ser um Z, velho Mano, chegou lá, chegou lá, dá pra mim daqui, ó Mano, aqui tá muito estranho, mano Tem corda pra comer Parece que tá ligando ali, pessoal Ô, ô, Lucão, tá na escuta? Será que perdeu o sinal? Os caras não estão respondendo, mano Calma aí, calma aí, galera Ô, ô, Lucão, ô, Lucão, tá na escuta? Ô, o cara não responde, velho Vou pegar o outro aqui, Thor Ó, tá bem mais forte, mano Certeza que ao a gente se aproximar aqui, Marquinhos A vantagem começou a ficar mais fraca, mano É a presença, velho Ela deve tá aqui mesmo, Yuri Então, mano, eu tô falando pra você Eu vi ela por aqui, velho O local direitinho, eu não vou saber, mano Vou dar uma regia boa aqui Vai, já vim pra entrar aqui mesmo Bora, bora, bora Mano, que que é isso, velho? Esse ritual aqui Cadê? Tá em escuta? Ó Acho que tu é vela mesmo, Lucão É vela, né, mano Nossa, cara, dá pra ver de longe Por que ele não viu isso antes, velho? Pode ser que tá... E agora, velho? Eu não sei, velho Muito estranho isso aí Ó que toque não pega Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, velho Uma fogueira em cima de uma corda Tá com nó Parece... Responde, mano Ó, esse fogo aqui foi aceso faz um tempo já Tá quente ainda, a brasa Eles não tão respondendo não Ó, fica esperto, pode ter alguém aqui, velho Você vai passar por aí? Não, tô comendo Não Vou voltar então Ó o que você viu, ô Yuri Então, velho Eu não sei, mano Parece que tava na beira do lago Por aqui, mano Vai, vamos tentar ir naquela parte marinha O duro que não tá acontecendo nada Pelo menos pra mim eu não tô vendo nada, velho É, tenta olhar por aqui, você viu, ô Yuri? É, por aí, velho Tem alguém aqui? Helena? Nada ainda, Nathan? Nossa, velho Estranho, esse cara não tá respondendo Ô, não é a Adic nesse ritual aqui certinho, velho Ô Yuri, vê se você consegue chamar ela, mano Sei não, mano Mostrar força, alguma coisa assim, velho Ô, ó, Marquinha Marquinha, sai de você, mano Sai de você, velho Ô, aí, Marquinha Ó, aí Ó Ó O que é isso? 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 O que é isso?